Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus de misericórdia, agradeço por receber tantas graças. Agradeço pela vida, agradeço pela liberdade. Que minhas escolhas sejam sábias, que possam ir ao encontro do que o Senhor espera de mim. Me ajuda no caminho, para que minha liberdade jamais deixe alguém ferido. Para que a minha liberdade faça bem a mim e aos meus próximos. Que minhas amarras sejam desatadas. Que eu consiga me libertar de tudo que me aprisiona. Senhor, que eu seja salvo, salva, por Tua misericórdia. E que eu possa ser mais justo, mais justa, comigo e com os outros. Que eu não julgue, e que os julgamentos alheios não me prendam. Tudo isso eu te peço, e agradeço, e te abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.